Seja pessoal da TV 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 Dá o papo, pose do rodo Pode falar, seu trouxa Deixa eu te dar o papo, o negócio eu vou usar hoje, hein mano Ninguém pode atrapalhar não, tio Cê sabe, né? Moro, que hora tu vai usar lá? Hum, daqui acho que mais ou menos 30, 40 minutos, uma hora Pra uma vez, vamos ver se ainda tem tempo ainda não Tá resolvido, ó, não consigo por ser isso aí Pode crer, pode crer Mas aí, outra coisa, mano, eu vi uma foto aqui Tem uma mina lá no lugar, velho, não tá lá não, né, velho Agora? Sei lá, olhando o Instagram na mina, tirou a foto aí, tio Negócio de Vênus aí, velho, dá uma olhada nessa parada aí, tio Eita, tô indo pra lá agora Fechou Vai tirar ela de lá só um passo Agora, vou tirar ela lá agora Vai lá, vai lá, mas... Aí, carai, ela já falou ali comigo, daqui a pouco respondo Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Começando aí, sexta-feira É o seguinte, mano Hoje a gente vai ter que usar essa modinha aí, tá ligado? A gente vai usar a modinha Fala o que, ô, seu trouxa? Fala aí A gente limpou lá, tá tudo limpo Tá limpo então? Tá tranquilo lá? Ilustramos tudo e não tem ninguém lá não Pode crer, pode crer, valeu, carai Falou quem as câmeras lá, fica ligeiro o que você vai fazer Ô, corra, Romba Cuidado aí, cara Que que você falou? Bate de louco não, carai Ah, pode crer, pode crer, carai Mas eu brincando, eu vou ter que dar um 360 graus naquele lugar daqui a pouco Tá de boa, trouxa do carai Dá o papo aí, cadê? Cadê? Dá o papo, cunhato Que que você tá fazendo aí, carai? Sabe aquela BMW que passa ali na frente? Tô ligado Aí desvém quem tá lá? Não sei, carai Pra mina paizão De BM ela tá? Aham Que isso, carai Mas não é dela Ué, 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 que papo é esse aí, ô, carai? Ué, ué, não é dela? Mas só tá ela no carro, né? Não Mas acho que uns quatro, cara É, mais uns três, cara Que para é essa, véi? Ué, ué, ué Que papo é esse aí, carai? E tem uma armada, hein? Tem uma armada E a gente arma Cês tão dando é de doido aí, carai Uma pistola gigante Cê já viu, né? Ué, 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 cê que tá falando, carai Ah, deu de trouxa aí, carai Deu de trouxa agora, tá vendo aí? Pô, quer zoar, né? É Ah, não, o cara roubou minha bike, velho O cara roubou minha bike Oh, peraí Peraí, 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 peraí O cara roubou minha bike ali, não Dá carona de pegar ele Vamos pegar ele ali Passou ali agora, passou ali agora Cê viu, eu achei Na esquerda, esquerda, esquerda Esquerda, esquerda Ele passou por aqui, pegou minha bike Ah, lá, 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 lá Fica pertinho que eu vou dar uma picuda nele Fica pertinho Ai, carai Ah, deixa eu pegar aqui agora, arrombado Dá de doido não, seu trouxa Vai roubar a casa do carai, tio Tá melhor aí, mano? Agora sim, carai Agora você ajudou, mano Tô com vontade de beber Tem uma porrada na cara dele, velho Deixa ele Ai, minha perna Tá chorando, migando, carai Ai, minha perna Que que tá com essa perninha aí? Que que é? Ai, minha perna Ai, minha perna Ai, minha perna É, eu fiquei ajoelhado É, eu fiquei ajoelhado, mano Vou deixar na sua mão aí Que eu sou cirurgião A um plástico, tá ligado, velho Eu conserto o cara de palhaço igual a sua Assim, mano, quando você quiser Você dá um toque, tá ligado? Já é, já é Eu vou consertar a tua Chega aqui, chega aqui, chega aqui, carai Vou pegar a dica com esse cara aqui Calma, calma, quero fazer uns RP antes, calma Antes de fazer um negócio lá com a Clara Chega aí, chega aí, mano Eu tô achando que tu pode me ajudar na parada aí, tá ligado? A parada é o seguinte Passa a visão Eu vou sair com a minha mina aí, tá ligado? Vou levar ela no lugar Entendi, entendi Eu não sei muito o que fazer, tá ligado, velho? Não, 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 não Primeira coisa Qual é teu nome? Meu nome aqui? Nas minhas costas aqui, carai Aqui, ó Pega a visão Tu tem um carrinho maneiro Tem uma motinha aí, tá ligado? Tem uma moto E outra coisa, deixa bem claro A gente já tá namorando, tá ligado? Ah, vai tomar um tuco, então Pô, já tá namorando Tu quer me mandar aqui um papo, porra Então, cara Vai chegar e beijar, porra Não, mas é só isso, cara Tem que ter alguma coisa, tá ligado? Tá, tá bom, ó Ó, ó, ó Tu chega Como é que foi teu dia? Como é que foi? Ó, a gente pode ir pra um lugar mais reservado Entendi Caralho, minha pena Ai, minha pena Como é? Daí, tipo assim, mano Daí, porra Leve lá pra um lugar reservado Pô, chega assim Pô, qual foi Qual foi do teu dia, meu? Pô, de novo isso, carai? Pô, queria ficar só eu e tu hoje, tá ligado? Pô, não queria Pô, não queria mais ninguém Eu só queria tu, tá ligado? Dei porra O papo desses caras, mano Leva ela pra cantina Eu ia tomar porrada Com esses papinhos bichos, velho Leva ela pro lugar maneiro Uma casinha e tal Tô ligado Daí, fica lá, pô Viu uma Netflix Não sei se tu fuma Se tá menorzinha Não, fuma não Não Ela fuma? Ela, talvez sim Tá, daí oferece um bagulho que ela gosta, entendeu? Entendi Oferece um doce Um charuto, cê acha? Dá um chocolate Não, não, não Dá um chocolate ali, mano Dá um pouquinho Entendi, entendi Tá ligado? Bagulho legal, tá ligado? Mas e o papo? E o papo? Como é que vai ser? Que falado Cara, é porque eu vou te passar a visão Eu vou te passar a visão Eu vou te passar a visão A visão desses caras é horroroso, cara Não tem como, velho Fica naquela ansiedade, né? Fica naquela ansiedade maneirinha, né? Deixa acontecer, tá ligado? Deixa acontecer naturalmente Igual a música Deixa acontecer Deixa acontecer naturalmente Cara de desnota do caralho Eu não quero ver você chorar Mas essa meia da essa de você chorar não faz nem sentido Mas tá de boa É, qual porra? Aí, pá Mas já é Deixa acontecer É, senta Ó, senta num bagulhinho assim, ó Fica assim, tipo, papinho Tal, mano Perguntei um bagulho pra ela Não fala bagulho de emprego Eu não sei o que ela trabalha Mas, ó Não mete assunto com isso daí, não Pode crer O que que eu não devo falar? O que que eu não devo falar? Dá o papo Então, então O que tu não deve falar? Nada de emprego Nada do que ela deve O da puta tá me ligando Não, não, desliga Desliga aí, que é mais importante aqui, ó Não, não Já desligou E aí, tipo assim, mano Fala pra ela Pô, tal Bora pro lazer e tal Não fala nada de emprego, tá ligado? Que que tem quanto emprego? Ela quer conhecer contigo Ela quer esquecer tudo, entendeu? Ah, pode crer E você da mesma maneira, entendeu? Entendi, entendi Então, mano Então manda um papo legal, entendeu? Manda um papo porra Que papo legal? O cara não fala nada com nada, véi Ele não tá me ajudando em nada, véi Acende uma fogueirinha Toca um violão Já é? Não sei se tu toca Tá ligado? Ó E se tu quiser, mano Pode também fazer uma Fazer aí um Fazer um bem bolado aí Namoro Ó, ó Namoro Não precisa ser só tipo, pô Casamento Pô, bagulho de anel, não? Não Cara, que ideia que esse cara tá me dando Eu não tô entendendo nada, véi Pô Bagulho, pô Todo Todo mundo amado Pô Veja Veja a namorada Tô ligado E aí todo mundo dá tiro pra cima, tá ligado? É maneiro, tá? É maneiro É maneiro Essa ideia aí É maneiro É maneiro Daí tu faz um discurso aí no teu telefone Escreve uns bagulho aí Carai, véi Que... Tem que sair de você, mano Tem que sair de mim, isso Tem que sair de mim É, é Porque, mano, não pode sair de mim porque tipo, pô Não, tô ligado, né? Porque aí é você que não é namorando ela Mas tá de boa, pô Essas dicas suas aí, mano Essas dicas suas Foi anotadas e vai ser executadas, tá ligado? Então, então Mano, tem que ser o bagulho autêntico, entendeu? Tem que ser autêntico então, pô Então, ó E mais informações Só dica merda, mano Não fez nada Não ajudou em nada, tio Esse arrombado trouxa Carai, mano Você viu? Você quer o resumo da... 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 da dica dele, mano? Pô Pá É isso, cara É Pô Pá, cara É nóis Que dica de desgrama, véi Será que a polícia pode me ajudar nessa situação também? Vamos pedir a dica desses caras aqui, véi? Vamos ver Vamos ver Já vou levar ela no lugar E ela é minha namorada Ah... Sua namorada? É Ah, entendi Ah, e aí agora? Que papo desenvolver ele na hora? Qual o papo? Esses caras não ajudam em nada, mano Olha isso aqui, cara Ó, meu papo bom aqui, menor Ah, qual o papo? Vai lá, sua polícia Se fosse depender desses caras, mano Eu tava ferrado, véi Vai, vai desmolando com ela Perguntar como é que foi o dia dela Ah, ah, ah Obrigado? Mesmo os papos, merda Falar isso aí é do momento, entendeu? Vai levar ela pra... Pra... Um lugar maneiro, um lugar maneiro Um lugar top, tá ligado? Hum Pode chegar com a parada na mão, entendeu? Com a parada na mão? Pode chegar com a parada na mão? Ah, ele tá dormindo aquele palhaça Com essa dica aí eu tenho certeza que vai dar tudo certo, né? Lógico que vai Demorou, carai Vocês tão querendo me separar, seus bandos de trouxa do carai Vou usar dica de ninguém nesse desgrama, véi Tá doido? Que bicho ruim do carai de dica, véi Olha lá aí, olha lá aí Ué, ué, ué Vou roubar minha bike, é? Não, jamais, jamais É isso, brimbão E aí, como é que você tá? Carilho, agora é a última dica, guys É a última dica Essa que é a única esperança, hein? Eu quero dica, tá ligado? Mas isso... Mas, mas, peraí Mas tu já não tá me namorando? Exatamente, cara Exatamente Tá passando a parte da conquista Não, eu sei Mas e aí? O que falar aí? Não Cara, quando eu tô assim com a dedão assim de boa O que que a gente fica conversando? O que que você fica conversando aí? Isso Então, que eu não sei se é apropriado pra tua idade Caralho É só isso? Só que você se conversando? Não, não Não, não Pode ser que não Não é, a gente combina a viagem Ela me levou pra conhecer uma gruta incrível Que eu não sei se você já levou a Clara pra ir alguma gruta Mas é uma gruta incrível Que eu tirei muitas fotos legais Entendi Você poderia de conversar com ela pra viajar Entendeu? Pra marcar uma viagem com ela Que mais? Cara, olha só as dicas Não encontro hoje Eu tenho que chegar pra ela e falar Ah, vamos viajar Que barco O melhor rolê que você pode levar ela é um rolê de barco Eu voltei mais apaixonada Aí nesse rolê você ficou falando só de viagem também? Sim Que que é isso, cara? Olha esses papos, porra Só de viagem? Não só de viagem, né? Entendi Eu tava combinando umas coisas em relação a trabalho Ah Um pouquinho de trabalho Pode crer, pode crer Ah, meu Deus Que beijo Respeita, cara Respeita, porra Respeita, porra Duvido que você ganhou uma lojinha com uma luva de boxe Não tem como, assim Tô te falando, porra Dá-lhe o problema, cabeça de ovo Que que você fez? Sete Sete? Tira essa meia da frente aí, carai Bumbum guloso Bumbum guloso Olha lá Bumbum guloso Olha lá Que que é isso, carai? Olha como é que anda, olha como é que anda Parece um palhaço, carai Acabei de ver aqui, aquela pessoa daquela foto Acho que me tomou bala da civil aqui, carai Achei que era tu, porra Claro que não Eu tô roubando uma casa Como é que vai ser eu? Ah, você tá roubando a casa agora? Não, não, eu tive que ligar Eu vi aquela pessoa da foto lá Tomou um tiro da civil Eu achei que era tu, carai Meu, por que que tu achou que era eu com aquela roupa horrível? É que eu vi o bracelete azul Eu achei que era tu Eu vi só o bracelete, entendeu? Meu Deus do céu Eu achei que era tu, carai Não conhece tua namorada menor Você viu como é que tava a foto tampada, carai Eu só vi só o bracelete, carai Aí, você tá roubando Tá dentro da casa roubando aí? Não, tá tranquilo Mas a gente vai fazer um negócio lá hoje, hein Tá Pode esperar então Tu tá Ah, eu tô aqui em cima de uma ponte aqui Tava vendo a cena aqui, tá ligado? Aí eu te liguei pra saber se era tu, carai Tá doido? Não sou eu, não Não, tá de boa então Tá tranquilo Saindo daqui, vou lá pra quebrada De boa, de boa A gente vai lá no negócio lá Tá, beijo Tá, beijo, tchau Cremo, como é que tá o movimento aí? Tá sinistro ou tá de boa? Ah, tá sinistro, tá ligado Tá sinistro, carai Tá mesmo Hum, dá um papo Não sei se é o menor da sorte, pô Ah, tá ligado, né? Ah, já me passaram o visu O que que tu tá? Eu cobro 30 mil só, tá ligado? Ah, só 30, eu mando 60 Então demorou então, pô 60? Isso, pô, é 60 60? 60 mil 60, 60 Aí, aí, ó Tô cedo, tá ligado Mas o que que tu tá querendo pichar onde, irmão? Ah, cara, vamo ver aqui Vamo escolher um lugar Vamo embora Eu conheço um lugar maneiro pra pichar aqui nesse lugar Calma aí, calma aí Vai colar a mina aí, vai colar a mina Vai mesmo Que idade, que idade? Você tem quanto? Eu tenho 17 Então, é nesse pique aí Ih, cara, mas não tá ligado que nós comprou a mina Compromissado, né? Exatamente 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 Mas quando chegar dá um toque, a gente brinca aí, tá ligado? Não tem problema É, caralho Não, mas aí, brinca na honestidade, cara É, tô compromissado, tá ligado? Aí, ó, pra cê brincar aí, ó BMX, ó Exatamente, tchau Skate Mas chega quando? Não é curioso não, pô Só pra... Não, nós tamo vendo aí Tá vendo a passagem dela, tá ligado? Tá vendo a passagem dela? É, a passagem Pode crer Cara, ativa ideia de gênio, cara Ativa ideia... Papo Dá um papo, irmão Sou eu, sou eu Se eu te perguntar Tu vende, tu vende arma? Entende, cara Eu tava querendo comprar uma K personalizada Tu faz ou não faz? Quero Pra dar de presente, entendeu? Pra dar de presente Não, cê quer mesmo? Não, na moral, na moral Eu tenho uma melhor que a K Eu tenho uma melhor que a K Qual que cê tem? Aquela que eu tava Aquela que tu tava? Eu quero uma dela personalizada A gente consegue isso aí? A doze A doze? A doze? Moleque trouxa do carai Deve ser dinheiro Deve ser caro pra um carai, velho Meu Deus Ah, mas é muito cara, velho Buenas, ombre Ué, homem Só na pergunta Pode falar, ombre Por que que tá Vito Mamatudo aqui pra mim, irmão? Ah, porque os teres são vocês, o trouxa Como assim, irmão? Ah, os teres também só caminhando, né, ombre Eu estou aqui no Paraguai aguardando os teres Ah, sim Fala a situação Ah, aquela situação lá O pose do outro te falou, irmão? Isso, isso Ah, os teres tinham combinado comigo antes de falar comigo, lembra? Ah, sim, 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 sim Lembro, lembro Sim, nós estamos aguardando os teres lá cá, certo? Ah, certo, certo Vito Mamatudo é foda, velho Nossa, aquela deusa chegando ali agora, hein? Ó, ó Olha como é que vem Olha como é que vem Parabéns atrasada, viu, menor Boa, valeu, valeu, irmão E esse cara aqui, já passou alguém? O Zequinho aqui? Esse aí, né? Tá querendo pintar meu cabelo? Ah, tá querendo pintar meu cabelo? Não, não Ah, você viu que o estilo é sinistro, né, caralho? Pode ser não, pode ser suave Tomou porrada também, irmão? Tomou Que trocavação, hein? Que trocavação Que trocavação Que trocavação Boa sorte Boa noite Boa noite Boa noite não, né? Bom dia, né? Vamos lá no negócio Vamos, né? É Já demorou Demais isso aqui já, não? Porra Então Como é que a gente vai? De bike? Não, a gente vai até um lugar de bike Pra poder pegar a parada, tá ligado? A moto lá Porra O que que é isso aqui? Morreu alguém, caralho? Tem coisa que o Bill ensina, ó Ah, pode crer, pode crer, porra Vamos lá na garagem lá pegar a moto lá E aí? Ah, moto É, caralho Você acha que a gente vai de bike dentro do lugar, caralho? Tem Vai aquela bike, porra Aquela moto vai quebrar, mas tá de boa E tem noção de onde a gente vai? Não faço ideia Nada? Nada? Nada Pior que eu juro que não Juro que não Sério, eu juro que não Eu tava querendo dar um presente, mas eu acho que você vai ficar com raiva, mas porra Por que? É, é um presente que eu pensei aí, tá ligado? Mas acho que você não... Como é que eu ia ficar com raiva de ganhar um presente? Tô te falando que pode ser que você fique com raiva, mas você não tá acreditando Ai, véi Agora eu vou ficar curiosa? Ah, então Vamos ver, vamos ver, vamos ver Talvez você vai ganhar esse presente aí, vai ficar tranquilo Sim Tava tentando pegar umas dicas de uns negócios aí, tá ligado? Hum E aí vai pegar a dica daqui, dica de lá e resumindo Hum Nenhuma dica vai ser utilizada Os cara é muito ruim, véi, meu Deus do céu, véi Mas dica do que? Do que? Ah, do que a gente pode fazer, tá ligado? Nesse lugar, tá ligado? E aí Tá, mas esse lugar só vai estar nós dois? Ah, ué, lógico, né, caralho Ué Ai, não sei, quando vê tu comenta de teus amigos, sei lá, não sei o que Pô de amigo, caralho Ué Se liga, se liga, vai falar que não é sinistro essa moto Olha aí É moto de trouxa então? É, tá vendo aí, ó Olha aí, dá um papo Caralho A falar que não é um motão, que que é esquisito, ó Cala o papo Moto de anão, isso aqui? Ah, moto de anão, vai tomar um retão, caralho Então, a parada é o seguinte Até esse ponto aí eu sei que essa moto chega, tá ligado? Entendi Agora o restante eu não sei não, velho Meu Deus do céu Eu não fiz teste nenhum ainda não, tá? Ah, tu tá de sacanagem, Benoel Eu não fiz não, eu não sei Pô, esse tempo todo tu nem testou, caralho Você não fala de aventura não, caralho É aventura, aventura Agora se não der, a gente vai a pé, dá uma inventa alguma coisa, tá ligado? Entendi Chegar não vai chegar lá Sabe por que que é isso aí? Hum É quando chega perto e fica tonta, pô Tem um ponto, é a queda que eu tenho por tu Exatamente, caralho Que mentira do caralho Cai demais quando eu tô contigo É, mas aí acho que não é culpa minha também não Cai demais quando eu tô contigo Tá, agora é o seguinte A partir de agora é o que eu vou ter que levar, tá ligado? Tá Tá, fica aí Então calma Essa moto vai subir aqui, ô meu Deus É, o único lugar que tem pra passar é por aqui, tá? Entendi Ah, mas aqui é uma estrada, pô É, exatamente Mas eu não sei como que vai essa estrada até o local, tá ligado? Você tá de boa Ah, entendi Deus do céu É, agora vai começar a ficar difícil, calma Tô calma, tô calma Ai meu Deus Calma aí Cai moto, não morre não Calma Calma aí Calma aí Morre não, caralho Aí Segura Segura Aí Segura Eu vou errar aqui A gente vai ter Calma, você tem que entender que agora eu já tô quase, tô quase pulando de fuga, caralho Entendi Entendi, entendi Olha, devagarzinho Olha que essa motinha aqui é boa, pô Ela freia bem Hum Tem um lugar top aqui no meio do morro, tá conseguindo ver não, na esquerdinha ali? Tô vendo umas árvores muito bonita É, exato, calma Ele vai chegar lá Meu Deus, a gente tá no meio do nada menor Exato Mano, eu não tinha nem pensado que existiu esse lugar aqui Você não sabia desse lugar aqui não? Não Bom lugar pra também tirar as fotos Meu Deus, mano Aí, olha aí Que lugar bonitinho menor É, caralho Aí, ó Você acha que eu vou trazer esse lugar lixo, caralho? Calma, pô Aí Que lugar menor Que coisa linda Alguém mora aqui? Não, não Aqui eu acho que eles usam pra Reservar, né? Pra namorada Meu Deus, que lindo Nossa, provavelmente Tem que ter as paradas no chão que eu botei, velho Bonito lugar, pô Tá no chão, tá no chão, tá no chão as paradas Aqui, o negócio no chão aqui Ai, meu Deus do céu Tá vendo? Você acha que eu... Que não tem nada planejado, caralho? Calma Meu Deus Tá saindo melhor que a encomenda É, tá vendo? Tem mais aí Tem mais aí Vai pegando, tá ligado? Aí, mais um aí, ó Tem uma rosa, tá ligado? Eu botei rosa no meio do caminho, tá ligado? Ó, ó, ó Será? Quem foi que botou essas rosas aí no chão, hein? Quem será? Meu Deus Não sei quem foi, não Muita rosa Esse aqui é o primeiro chalézinho, tá ligado? É tipo aqui Aqui é um lugar, dá pra vir dois casais também, né? Sim Acho que tem... É porque esse aqui só tem um andar Por isso dá ideia daquele dia do... Do Bilby com a véia? É, exatamente, tá ligado? Entendi Dá pra vir os dois, pô Mas o idiota não pegou a parada? Aqui não, aqui já sai já Deus menor é muito bonitinho aqui, véi É, caralho, tá tudo no papo Nossa, eu morava aqui fácil Se quiser pode morar, caralho Nossa senhora, que lugar lindo Vou ter que desenrolar alguma coisa aí Mas pode morar aqui, tá ligado? Menor, quando tu fizer a maioridade e eu te pedir em casamento Porque é o que eu vou pedir Ah, eu tô ligado É o que vai morar aqui Que que é isso? Calma, calma, sobe Ué? Deixa quieto Eu fiquei todo esquisito Que que é que você falou? Ficou em choque não, aconteceu nada Pra mim tá, ué Que que você tinha falado? Eu falei que quando eu te pedir em casamento Se tu aceitar A gente vai morar aqui Isso daí já tá decidido? Já tá aceito já, vamo lá Cara É, é um barquinho ali ó Dá pra... Eu tô de TVM, isso daí não se faz não, cara É o que? Nada não Ah, eu entendi, vai, vai Eu nunca vi um lugar assim, papo reto Hum, então Por que você andar comigo só vai no lugar top, tá ligado? Ah, tem alguma coisa ali ó Meu Deus Alguma coisa ali, se eu mudar a cama Não sei que aquilo ali não Sabe não? Sei não, sei não Que que é isso aí, não? Mais uma rosa Eu acho que eu ganhei um buquê inteiro Exatamente, pô Ah, aqui é banheiro, aqui é banheiro, tá? Tá ligado? Pode olhar aí Ué, mas isso aqui que eu não entendi muito, esperto, tá ligado? O cara botou pra olhar o que? Árvore? Que estranho isso aqui Então, acho que é pra olhar as estrelas lá depois da árvore Ah, pode crer As estrelas lá do céu Isso Tô ligado, tô ligado Aqui eu achei top essa areazinha, olha isso aqui Caralho, menor que lugar lindo Meu Deus do céu mano, tô em choque É Mas ninguém mora aqui Não É tipo de passeio É, ninguém mora aqui não Mas, se quiser futuramente, ele vai desenrolar aqui, entendeu? Ó, não querendo botar pressão nem nada, né? Sei, sei Se o meu pedido de casamento for aceito Hum Não sei, seria um bom lugar pra futuramente, sei lá, criar uns cocudo Hum, pode crer, pode crer É que o pedido já tá aceito, tá ligado? Mas, quando for pedido certo também, tá ligado? A gente, é isso aí, tá ligado? É, entendi Sim Mas, só pelo lugar, né? Pode crer, né? Só pelo lugar, né? Ah, tu já ganhou meu coração, né? Deixa eu grotir a brisa da casa, pô Pode crer Já sou tua, mano, porra Ó, calma aí, calma aí, você vai entrar na água assim? Sim, eu não lavei a blusa ainda Ah, eu vou botar um biquini Meu Deus do céu, que que é isso, hein? Tá ligado, né? Nossa senhora, hein? É muita academia, menor Tá ligado, cara Tem que esperar Tem que esperar 18 anos mesmo, pode crer, pode crer É É foda, é foda Ai, cara Ah, tá quase, tá quase Nossa senhora, tinha que tirar umas fotos, nossa Ih, você acha que a gente não vai não, caralho? Que que é isso, porra? Ah, dá pra fazer aqui, ó Aqui, ó, você não consegue subir isso aqui, não? Na boia? É? Deixa eu ver Eita, porra Aí, dá, dá sim, dá sim aí, ó Sobe Calma aí, não, eu quero sentar, calma aí Calma aí Calma aí Ah, calma aí Parece um negócio aqui, eu não tinha visto não, tá? É, errei, errei, errei Não vai negar nunca isso aqui, né? Calma Encaixa aí em mim, menor Calma aí Calma aí Calma aí Você vai tirar foto aí? Não, tu, teu olho aí Meu? Tua câmera é boa É, minha câmera é horrível Entendi, calma aí Meu amigo do céu Nossa senhora Caralho, que fotão menor É? Se quiser colocar, vou colocar lá, hein? Foto ficou topa caralho, porra Tá louco? Meu amigo Então, tava querendo fazer um joguinho aí, tá ligado? Joguinho? Que joguinho? É, pra gente se conhecer melhor, tá ligado? Joguinho é simples, eu faço a pergunta, tu responde e eu também tenho que responder essa pergunta, tá ligado? E depois vai inverter Tô ligado Também a gente se conhecer mais A gente esqueceu de fazer isso, né? Aí eu começo? Sim Você gosta mais do que? Cachorro ou gato? Cachorro 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 Também, também Cachorro é sinistro, não tem como não Entendi Nada contra gato, tá ligado? Também não Gato, parece que não mete meio que um foda-se pra você, sei lá, velho Vai você agora Eu te faço uma pergunta Exatamente Tu gosta mais de inverno ou verão? Hum, nossa senhora Verão Eu gosto de verão Eu gosto de praia, entendeu? É um clima bom, porque verão vem junto com Natal, essas coisas, tá ligado? Carnaval Entendi Festa, entendeu? Top Você gosta de inverno? Sim, eu acho mais romântico Eu já te falei que eu sou romântica, eu sou a metamard Entendi Entendi É Sou mais daquele chocolate quente na cabana Entendi É, mas também você não tem muita escolha também não, né? Desse clima aí, né? Porque... Gaúcha, né? Gaúcha Então Gaúcha É bem extremo, né? É verão, verão Inverno, inverno Ah, tá Ah, tá, o verão é muito quente? Muito quente Hum, tá ligado, nunca foi nesse por esse lado não Porra Tá marcando touca, né? Não tô ligado Ó bom É bom, é bom o lugar? Porra Entendi Tem um pessoal bonito lá, pô Tem? Pessoal mesmo? É só o pessoal de lá Tem, tem umas loirinhas gatas, pô Tem? Aham Então tem que dar uma passada nesse lugar, caralho Ah, tá ligado, né? Hum Tua vez Agora é minha vez Tá, você tava falando de lugar? Nasceu onde? Eu nasci em Porto Alegre No Grande Sul Porto Alegre? Eu nasci no Espírito Santo A tua preferência na idade que tu já tem? Hum Um relacionamento sério ou pegar todo mundo? Ó Pelo que eu falei no primeiro encontro, você já sabia Como é que é essa resposta? Mas Depois que você apareceu aí Entendi Tive que ir pro outro rumo, tá ligado? É E eu digamos que eu meti meio louco pra ti Porque Ah Já deu pra pescar, né? Que eu fui extremamente machucada, então Sim, sim, sim Quem é que eu meti essa marra? Tô ligado, tô ligado Mas nada como um bom romance Eu sou muito romântica, pô Isso aí, pô Tá dando pra ver Isso que não pode É Tá aí Gosta de sair muito? Digamos que há mais ou menos um mês atrás Eu não passava uma sexta, um sábado e um feriado em casa Era muito rolezeira Carai Então Mas meio que virou uma chavinha Eu comecei a trampar com outras coisas Pode crer E agora eu dei uma sossegada Porque eu preciso focar se Se for algo que eu quero real, tá ligado? Entendi, entendi Quando tem foco em alguma coisa é sempre importante Então Saiu muito e cumbiu aí, tá ligado? Entendi Pá lá e pra cá Pá Mas negócio de festa Festa é difícil É É, meu nome tá sendo só trabalho Tu vê pela quebrada, né? Exatamente, exatamente Tu vê? Tô trabalhando direto aí, tá ligado? Então Trabalho aí Bem honesto, tá ligado? Sim Trabalho honesto aí, tá ligado? Mas eu sou mais quieto, tá ligado? A gente só sai quando eu sai com o Bill por aí Entendi Tô com um negócio aqui na cabeça Agora que vai parar na cabeça O que? Quer se arriscar um pouco? Bora Bora? Então chega aí, então Vamos pegar aqui Pegar o paraquedas Calma, calma, calma Pegar o paraquedas aqui Vai sair de moto? De biquíni? Ué Vambora, caralho Vou te falar Se a gente encontrar alguém Não vai encontrar ninguém aqui não Pô, tá doido Aqui já tá reservado Já deixei avisado, caralho Ah, entendi Confia? O que? Paralelo seguinte Paralelo seguinte Vou te amarrar aqui em mim, tá ligado? A gente vai correr E vou pular aqui É para um paraquedas Ah, tá de sacanagem Confia ou não confia? Confio, né? Contigo Então Pega o bem Lógico, caralho Entendi Segura, segura 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 Aí, ó Falei que ia dar certo, caralho Calma Ó Segura Não, não vou te soltar não Pô, tá amarrado aqui, caralho Minori, que lindo, véi Aí, ó Meu Deus, Minori Cara, tu tá com umas ideias muito boas É, caralho Eu sou cheio das ideias, caralho Cheio das ideias Intenção é o quê? Fazer eu me apaixonar cada dia mais? Tipo isso Ué A intenção sempre é essa, né não? Acho que não dá mais, com o limite já Já chegou no limite? É, pô Porra, depois de hoje, tu tá maluca? Sabe nadar? Tô caindo Tô prendendo Tô prendendo Você tá prendendo a nadar? Sim Calma aí Eu vou pra onde? Pra beira, né? Pra esquerda ali Três, dois, um Vai Ah, pô Pensei que eu tava no alto ainda, pô Ah, foi uma quedinha pequena Ah, sério que tu não viu que a gente tava aqui Ah, eu achei que eu tava É por causa dessa água desgramada, véi Ah, eu tinha que jogar lá de cima, pô Eu vi que a gente tava bem baixinho Achei que era pra não machucar, pô É, porque machuca também, pô Machuca, machuca É? Ah, conhece os lugares, né, cara Nós conhecemos os lugares, calma Já trouxe alguém aqui, é? Aqui? Nunca, pô Primeira vez, pô Ah, segunda vez, né? Primeira vez eu tive que conhecer o lugar, né? Ah, entendi É Com mulher? Poxa que não Cara aí, tá ligado? Que deu uma dica aí desse lugar, entendeu? Entendi É Falou que ia trazer quem? Que que é? Falou que ia trazer quem? Ué, eu falei que ia trazer, na época, futura namorada, tá ligado? Ah, porque eu ia te dizer, a gente não namorava Exatamente, pô Mas aí ia ser aqui que eu ia pedir, tá ligado? Sim Nossa, ia ser perfeito Não, mas foi perfeito aquele dia, véi Ah, não tinha como não ser aquele dia, né? Eu não esperava nem fudendo, véi Exatamente, a surpresa é melhor, pô Sim Caralho, tem morro pra subir agora, hein? Laje a perna Tomara que esse morro nunca acabe, né? A visão aqui tá boa, tá ligado? Ah, maravilha Ai, caralho, véi Gostou do lugar? Porra Tu é louco É Nossa, véi Sério Tô pensando até em quando a gente casar, eu entrando ali, por ali, ó Aquele lugar ali? É É, dá pra fazer, pô, certinho, pá Passando por ali, pá Ai, que lindo Depois vai subindo as escadas, pá Então É, vambora então Deixa aí que daqui a pouco pode ficar a noite, tá ligado? Aquela roupa, né? Vamos botar a roupa lá Vambora, gás Vambora, vamos voltar, vamos voltar Ninguém pega não, fi, com essa moto aqui ninguém pega não Então tá Agora é o seguinte, só tem que vir carro atrás de nós Se vir moto, não me pega com essa moto não, fi Primeiro dia com vontade de viajar, a gente vai dar uma fuga nessa motinha Demorou, demorou Então tá, combinado Entendi Aqui ó, já passo aqui ó, ó, já passo aqui ó, no sentinho, ó, já é pego Porque não tem como passar mais Entendi Aqui a gente já tinha dado a fuga mesmo Ah, tinha, tinha dado a fuga pra cadê, tem saída ali p*** Olha o palhaço lá, certeza que ele lá na frente optou, de reta aí, ó. Quero nem ver o que eles fizeram. Pronto, aí ó, o patrô de vocês está entregue aí, caralho. É, porra, inteira aí, ó. Tranquilão? Estou bem melhor do que quando saiu daqui. O patrô é uma coisa importante para desenrolar aí, entendeu? É, porra, vou ter que levar a moto mais. Não, deixa ela ali então. Vou ficar de boa. Tchau, bom dia aí. Tchau, dorme bem. Um bom dia aí. Não vai ser presa. Até amanhã. Não vou. Tranquil, até amanhã. Beijo. Beijo. Alô! Cole, camarada. Cole, cole, onde você tá? Onde você tá? Mano, eu tô aqui pra... Mano, sabe onde é que é a prefeitura? Ah, sei, acho que sei, acho que eu tô vendo ela. Pode crer. Tu não, mano. Eu tô perto da praça aqui. Caraca, vai se trouxa, porra. Eu só queria saber se você soubesse, mano. Pode crer. Quando é que é a prefeitura, tá ligado? Tá aí na praça? Então, eu tô... Ó, mano, sabe aquele antigo hospital que tem uma porta, tá ligado? Que é aberta pro além, irmão? Tô ligado, tô ligado. Então, mano, eu tô aqui, velho. Não sei que você não ia estar ali também não, arrombado. Calma aí. Ai, quase que eu falei isso. Voltou, Zé. Eu tô aqui. Calma aí. Pega a voz, trouxa do caralho. Vamo lá, vamo encontrar com esse gado aí, mano. Tem que falar um negócio com ele rapidão, sério. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Fala idoso! E aí? Ô, mano, você tá metendo louco, velho. Dá o papo, dá o papo. Por que eu sou idoso, caralho? Você é mais velho que eu, Zé. É. É lá, Zé, você é mais velho que eu, mano. Pode crer. Cadê? Sobe aí. Sobe pra você ver uma diferença aí. Vambora. Hã. Você já parou pra pensar, Tru? O quê? Que você, tá ligado, de verde, está amadurecendo, mano? Ué. É lá, Zé, o velho... Você não entendeu, né, mano? Não. Cabelinho seu é verde, tá ligado? Você tá amadurecendo, mano. Pode crer, pode crer. Nossa, foi tão ruim assim, mano. Pô, eu vou pra caralho, até agora não entendi nada que você falou, porra. Quase crer, mano. Tá reparando não essa moto, como é que ela tá? Ué, 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 não, pera, tá muito mais rápido. É, Tio, olha aí. O que você fez com ela, mano? Ah, dá modificada, caralho. Agora ela tá rápida. Ué, você conhece o mecânico que faz a braba aí, irmão? Ah, já fez já, cara. É só levar na mecânica lá, dá o trato. Caralho, tá assim nisso é mesmo, ó. Baixa essa mão aí, ó, arrumado. Pode... Ué, mano, calma aí, Tru? Tirei tirar um cochilo, tá ligado? Cara, eu andei meio que cansado, mano. Por quê? Acho que é a idade, tá ligado? Aí, ô, daqui a pouco eu tô... Então, deixa eu te falar uma parada, tem que falar uma parada séria, mano. Manda a visão. Montelevi a mina lá no lugar, velho. Aí, carai. Aquele lugarzinho lá que você falou do bagulho. Exatamente, tio. Mano, você perdeu a virgindade, irmão? Não, não. Aí, ah, colé, mano. É que aparentemente tem que fazer 18, tá ligado? Você ficou nervoso, mano? Não, eu tava de boa, cara. Negócio. Como que você tá de boa, carai? Você tá num lugar, tá só ser uma mina. Como é que você consegue ficar de boa, irmão? Ué, carai. Sei lá, eu tava de boa, pô. Fico nervoso, tá ligado? Ah, pode crer, pode crer. Mas a parada é o seguinte, você não tá entendendo a arrombada. É, nada a visão. Ela soltou que vai querer casar comigo essa ideia. Irmão do céu. Que porra é essa, doidão? Tem quatro dias que eu pedi namoro, velho. Que porra é essa? Dica de quem tem experiência nessa área, irmão. Por favor. Você vai ter que separar, Zé. É, irmão. As coisas tão indo rápido demais, tá ligado, mano? Você vai ter que... Tá ligado, mano? É igual... Mano, pega essa visão, o pensamento aí, mano. Por favor. Por favor. Mano, relacionamento, tá ligado? É igual pandemia, irmão. Caralho, vai. Você tem que ficar em casa, mano. Entendi. Caso você seja afobado demais e sai, irmão. Você acaba sendo contaminado pelo vírus, entendeu? Caralho, velho. Essa foi profunda, hein, velho. Essa foi insana, irmão. Puta que pariu, velho. Tô pensando em pegar um trampo, tá ligado? Em escrever atrás dos caminhão, tá ligado? Você tem que começar a te escrever no jornal, caralho. Essas frases, velho. Ô, velho. Eu tenho jornal, né? Vou fundar um jornal, velho. Pode crer, pode crer. Vai ser enquete dos menores, velho. Lá a gente vai expor nossas opiniões, velho. A gente vai ser expulso desse jornal daqui a pouco. Enquete dos menores, velho. Que que você acha? Vai dar bom? Vai, porra. Vai, vai. Confia. É uma péssima ideia, velho. Você tá me apoiando, tá ligado? Só você achar o jornal aí que vai querer essa merda aí. Ela vai perder dinheiro, velho. Ela vai perder dinheiro e tempo, tá ligado? Meu Deus. Ninguém vai ler nossas paradas, velho. Ai, caralho. Cadê minha mina, mano? Você sabe? Não faço nem ideia, caralho. Viga pra ela aí. Porra. Você viu toda uma caída. Por isso que o Bill já tá aqui, ó. O Bill já tá aqui, esse trouxa do caralho. Qual é, Zé? Dá o papo. Que que você tá fazendo com um monte de trouxa aqui, velho? Olha o da grama aí. E aí, irmão? Oi, irmão. E aí, tá tentando levantar um dinheiro aqui. Tranquilo, ó, irmão. Como é assim que você tá fazendo aí em cima, caralho? Tô tentando ganhar uma grana, irmão. Ué? Como assim? Verão? Estátua? Estátua, irmão. Mas como é que o cara vai te dar dinheiro em cima, mula? Oi, irmão. Deixei aqui embaixo um mel, tá ligado? Embaixo aqui, irmão. Pra você ganhar dinheiro só se o cara for um trouxa. Só se o cara for um trouxa e tiver um fusca de palhaço ainda, velho. Você chamou o cara aí de trouxa que ele me deu dinheiro, velho. Ai, não, hein, grama. Não, não. Mas aí eu falei que o cara tem que ter fusca, tá ligado, velho? Olha lá, olha lá, idiota lá, ó. Ai, quem tem fusca, trouxa. Então, a parada é o seguinte, cabelinho em chanel. Deixa eu dar um papo pra tu. Nós tá querendo fazer uma parada aí, tá ligado? Aonde? Aonde? Na rua, caralho. Crime, irmão. Nós é do crime. É, caralho. Nós mete o louco, tá ligado, velho? Nós é criminoso, irmão. Exatamente. É isso aí. Nós tá treinando aí os tiros, tá ligado? Cadê o poso? Eu queria dar um tiro nele hoje de novo, velho. Pera aí, o civil tá chegando. Ele veio era um bom alvo, velho. Não sei por quê, velho. Acho que é aquele idiota que tá chegando aqui. Tenho certeza que é ele, velho. Com certeza. Manda visão, irmão. Visão do grama. Qual que é as ideias, irmão? Então, as ideias... As ideias que nós tá querendo meter aquela casa hoje, tio. Hoje. Tá ligado? Ah, meu Deus. É, tô ligado. Aquela casa que você pediu, não foi ela que você pediu? É, eu tô precisando, mano. Tô precisando daqueles celulares lá, irmão. Tô ligado, tô ligado. Aí que eu tava falando, mano. Nós tá precisando de uma parada de quebra-porta, né, velho? O que vocês tem aí? Tamo tendo. Tô precisando pelo menos umas três, tá ligado? Tamo tendo. O que é isso, cara? O cara é de idiota do caralho. A caralho dele, como é que fica? Pode ser um trouxa, né, velho? Pode ser, né, velho? Tá achando que é um Mr. M, caralho? Com essa máscara, porra. O que você tá falando, velho? Ah, uma roupinha dentro do Michael Jackson. O Grampo. Dá um papo. Ele tá igualzinho com esse vil daquele recrutamento, viu, Zé? É, eu mesmo. É, eu mesmo. Ele tá infiltrado aí, viu, mano. Lógico, cuidado aí, viu, mano. O importante é isso. O cara fala dentro da minha alma, tá ligado? Coisa boa, boa, coisa boa, cara. Tá ligado, né? Minha voz é quase grossa quanto a sua, tá? E esse chapéuzinho rasgado aí? Tá vendendo onde, irmão? Os dois? Tá aqui atrás, porra. É. Porra de creto, velho. Caralho, será que? Pra pescar, irmão? Pra pescar? Fazer chapéu de pescador. O cara tá achando que pesca um chapéu, velho. O bicho é burro demais, velho. Calma aí. Nossa, que patômetro. Já pescou, Grãminha? Já, já pesquei, porra. Ah, coisa boa. Experiente na vara, então. Pacu. Pacu, já pescou Pacu? É. Jamais não sou pescador. Não tá afim de pescar dourado, irmão. E aí? Não tá querendo encher de ouro, cuzão. Exatamente, caralho. Sim, caralho. É isso, caralho. Mano, o Bill me enche de energia, irmão. É nóis, caralho. Se menor tem energia, irmão. Não é visão. A gente só precisa de um cobaia. Poço do rodo. Poço do rodo. É um bom. É ele mesmo. É ele mesmo. É ele mesmo. Você já tomou um tiro? Por que que explodir não vale, caralho? Vai, faz logo tudo, po. Explodir? Não, não tem nada explodir, não. Tem nada não, po. Irmão, tranquila. Medicina, opera milagres. É, caralho. O cara tomou um tiro na nuca e voltou, po. Por que que não vai voltar? A bomba. Pegou de raspão, tá ligado? Ah, é, irmão. Só passou varado. Você tomou varado, poço? Tomaram o Poço do rodo. Caralho, você tomou uma varada, poço? Ei, cara. Tomaram uma varada, cara. Tomaram o tronco, Zé. Caralho, porra. Doidão, porra. Fala um xixi. Se eles estão namorando, a senhora já foi a Tica lá no lugar que eu te mostrei. Isso aí é chegando agora. É o menor cheio de onda, Zé, hein? É o menor cheio de onda, Zé, hein? É o menor cheio de onda, Zé, grão. Já foi, já voltei. Já tá dando de doida aí, já, cara. O menor já perdeu a virgindade. Vocês estão aí tudo capaço, tá ligado? O menor era a atividade aí, irmão. Foi aniversário, velho. Caralho, menor. Levou de nada, né, moleque? E aí, ae, 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 ae. Trouxa aí, caralho. Meu mano tirou a roupada. Todo a roupada. Ela tomou o tiro na nuca, seu trouxa, vai. Duas pandeiradas, acabou o pagode, né? Fala tudo. Fala tudo. Fala de crescer aí, gravinho. Fala de Gaitado e o Juninho cantando. Deu pra ver quatro só de samba, velho, ao mesmo tempo. Fala aí, irmão. Isso aí foi muito treino, tá ligado? Falei, é, eu deixei treino todos os dias aí, né, irmão? Traço direito não cresceu a tua, não, irmão. Fala de crescer. Você viu lá as rosas, seu arrombado? Eu ia levar as rosas. A gente foi lá limpar pro C pra ver se tinha alguém lá, né. Ih, cês tá aí fitando menões, velho. Cês tá fitando menões, velho. Não botou câmera lá, não, né, arrombado? Isso que é isso, mano. Deixa eu falar a vontade aí, mano. Caralho, o cara falou que ia botar câmera. E os caralho lá, esse arrombado, velho. Que trouxa do caralho. Pô, velho, não me leva a mal, não, grano. Todo tempo de eu, experiência, mano. Eu acho que o truta ali quer te manjar, viu, zé? É, moral, zé. Tá querendo manjar, ô, 12, caralho? Tá querendo manjar, viu, zé? Quer manjar, caralho? Vai querendo ver o cara pelado, caralho. Tá boa. Vai pra lá, quero ver berruga achar minha avó, caralho. Que tá... Ele já até apelidou o bagulho, zé. Ih, caralho. Pode crer, mano. Oxe, nessa cinquenta cilindrada aqui. Bota na reta aí, seu arrombado. Agora se bater mais de cinquenta. Qualquer coisa que cê quiser, eu encomendo pra cê aí, mole quatro tempo aí, pra cê colocar nela. Ô, do poço. Quase precisa dar bala, mano. Cê vai arrumar a bala pra nós? Só se for a balangada que cê vai me dar. Mãe, que brilhante! Ih, a patinina, a patinina! Ih, caralho. A patinina grande, cara! Pelo que ouvir de alguém, eu me espalho de você e o, tronco. É, eu quero dar muito cheio, meu zé! Meu Deus do céu! Já nunca largou essa, tá ligado? Ela tá suave! Ela suave do pose! Caralho, que aquilo lá, meu Deus? O que é aquilo lá no fundo, correndo? O que é aquilo, velho? É o Batman, caralho. O que é aquilo, velho? É uma geladeira, não. O que é aquilo? O que é uma geladeira, irmão? Parece uma cortina, tá ligado? O que é aquilo ali, velho? Parece uma bruxa, uma assombração, caralho. Porra, aquela. Caralho, mano. Que bicho arrombado, velho. Na moral, aqui ele meteu a louca em mim agora, velho. Você ficou bonito com esse tênis vermelho aí, mano. Porra, ficou foda, hein, pai? Qual é que é, ou eu tô arrombado? Tá falando que eu sou um árvore de Natal, caralho? Tá dando de doido, hein, porra. Tá vendo essa imagem aí? Pô, tá ligado? O cara falou que é minha foto com tênis vermelho. Quem falou isso? Aquele trouxa lá da micose, velho. Aí o cara falou que sabe, velho. Ele invadiu a casa de alguém ali, velho. Eu penso que ele roubou, velho. Ele invadiu a casa de alguém aí, velho. Cadê? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora, bora. Ô, chefe, me dá uma parada aí. A última vez deu ruim, mas agora vai dar bom, caralho. Dá aí. Posso mandar a vezzão pra você, Zé? Vai dar, ó. Pode falar, mano. Já tô mandando aí, falou. Fica com Deus aí, mano. Deus abençoe que eu nunca mais vou te ver. Porque quem anda com esse cara aqui só se ferra, mano. Só se derra, Zé. Pô, tá dando de doido desarrombado, velho. Ô, velho, só toma tiro quem tá com esse cara aqui, Zé. Não, nunca caiu nem, 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 nem. Não, peraí, mas já, peraí, cê tem que esperar constar o bagulho pra vocês aí. Já constou agora, tio. Ganhamos o rosa, rainha do funk. Poder rosa, olhar de diamante. Nos envolve, nos fascina. Agita o salão, tchá, tchá. Fala, saque, eu sou de quebrar, teu. Vai, caralho, calma. Falando de amor, pare com o bacinho. Eu te lembro, Zé. Te encher de carinho e matéria de amor. Todos conhecem bem. Conhece, negra. Pode crer, Zé. Pode crer. Mano, perdeu a virgindade e ontem pode crer. Não perdeu porra nenhuma. Com a sua mina clara, ele dá beijo na boca. Ela curte ela inteira. Te deixa muito doida. Vem, vem ali. Cola no paraguazinho. Com as pétalas de rosa no estilo nã-nã-nã. Fazer crema, fazer crema. Que truxa. Fazer crema, você bateu foto, mano. Fá, te bater umas fotos massa. Mas depois eu vou te mandar aí. Os caras sempre contou que lá tem hidromassagem, mano. Você entrou na hidromassagem com sua mina, velho? Vai ter que ter outra chance, tá ligado? Eu acabei esquecendo aquela porra. Pergunta importante, irmão. Você viu sua mina pelada, irmão? Não, não, velho. Que isso, truta? Não, vi. Tava só de calça e sutiã, tá ligado? Aí, já. É uma coisa. É alguma coisa. Nós, você deve ter corrido pro barra. Aí, por que não? Eu tô lá, nem fudendo. Ai, caralho, velho. Fica de calção, mano. Mano, chegar ali, eu já vou lançar a braba na minha mina. Você quer ver, velho? Quero ver, quero ver, então. Se você não for, mano, você nunca ouviu uma cantada tão brava igual a que eu vou lançar nela lá, irmão. Eu quero ver, então. Pega a visão. Quero ver. Se quiser falar de amor, fale como assim. Pode crer, mas essa casa aí, cuidado, essa casa aí, estaria como é que é, né? Caralho, você parece um... Cuidado aí, cuidado aí, cair, caralho. Cuidado aí, Zé, cuidado aí. Pode crer, pode crer. Você é gago? Ó, irmão. Não, eu sou... Não, ele é estranho, velho. Eu sou charmoso na forma de falar, entendeu? Pode crer, mano. O que é que eu entio pra você, caralho? Rapaz, minha mãe, mas ela não me ama, né? Ah, pode crer. Aí, ó. Amor demais nos coparam, irmão. É isso, caralho. Pode ser pequeno no tamanho, tá ligado, mano? Mas na hierarquia aqui, eu sou um dos maiores, tá ligado? E na voz é o mais velho, caralho. É isso. Não sei se você tá me ajudando, não. Vai tá suave, hein. Fala aí, irmão. Tá procurando o que? Tá procurando o que, irmão? Droga, tá aí, velho. Porra. Isso aí, irmão. Bobom, presta atenção. Presta atenção, Bobom. Quero que você olha pra mim aqui, tá ligado? É, balançar lá, 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 lá. Eu queria ser lutador. Mas lutador não posso ser. Lutador soca todo mundo. Eu só queria... Meu Deus! Não, 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 não. Não, 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 não. Meu Deus! Meu Deus! Caralho! Pega essa visão, velho! Pega essa visão! Caralho, essa foi boa, velho! Pegou a visão aí, mano! Não, 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 não. Essa daí foi boa, não, não, não. Essa daí foi boa, não, não. Essa daí foi boa, não. Caralho, é isso, caralho. Caralho, é doido. É bom que o Mano ali já vê que tem dono, tá ligado? Exatamente, já tá feito, caralho. É, agora que eu vi, velho! É, compadio Oshito! Ah, compadio Oshito! Qual é, compadio Oshito? Continua, vai, vai! Tá tudo... Vai lá no meio... Vai te bater... Inocente! Sabe de nada! A doido nada! Ele parece mesmo, irmão! Compadio Oshito é foda, velho! Caralho! Eu era do B! Ô mano, você parece o Zé Pequeno do Povo, tá ligado? Caralho, por que que tu fez o programa do pânico, caralho? É isso, caralho. Faz o pânico, caralho. Vamos ajudar a população. O cachelar é muito baixo. Pode crer, Zé. Olha aí, esse sapato aí que você tomou da sua voz, Zé. Isso é pequeno, é foda. Vai de uma casa, caralho. Pegar as coisas que estão lá dentro. A gente precisa de um carro, alguém pra dirigir pra nós, tá ligado? Tem que botar ali no cartão, pega lá, caralho. Eu vou ficar só olhando pra você. Você tem a chave da casa? Já tem, já tem, já tem tudo. Só tem que ir lá. Manda a visão pra você de papo reto. Fala. A postinha aí, tá ligado? 50 mil, mano. Fala. Quem pede a vigidade primeiro. Eita, porra. E aí, 50 mil, mano. 50 mil, mano. 50 mil, tu. Vai ter uma vantagem de 4G aí, porque a mina vai viajar muito. Tá, merda, irmão. Então você perdeu, Tru. Até a posta que você perde. Deixa eu voltar, então. Não vai levar nisso. Caralho. Tá malhando mesmo, hein, viu? Pelo amor de Deus, eu já tomei um tiro. Braço direito, você tá grande demais, pô. Vambora. Fala, patrão. Não ouvi o que você falou. Quem? Tá, tá bom vir lavar. Cara de idiota, velho, velho. Pode crer, você não vai querer falar, né? Pode crer, pode crer. Vambora, vambora. Mano. Você que... É nesse lugar aí? É, você que é uma ladrona profissional aí. É... Que que é, cara? A gente tá rindo, velho. Tá morrendo. É... Não, mano. A dica ali é ficar agachadinha, andar devagarzinho, é isso? É, você tem que... E não esbarre nada. E não esbarrar nada. Esse aqui que é bandido, fala aí, ô Renato. Dá dica, dá dica. Você querendo, já entra agachado, tá ligado? Tô ligado, tô ligado. E vai devagarzinho. Aí quando tiver quase acionado o alarme, eu paro ou eu volto? Não, deixa a TV os bagulho por último. Pega, tipo... Vai funcionar as gavetas, tá ligado? Ah, pode crer, pode crer. É isso a dica que eu quero. Aí deixa a TV por último. O cara já tá mandando a brava aí. Tem um cara que vai... É a casa do cara, é a casa do cara, zoe. Calma aí, pô, tem que marcar onde quer. É isso, é o marco. Ele é dono, ele é dono. Nada, nada. É ali, mano. Calma, calma, calma. É ali, mano. É na rua da caçamba, na rua da caçamba. Eu vou roubar com ele lá dentro, caralho. Quero que se dane, chute. Pô, velho, se a polícia vir, não cai, hein? Vai, vai, vai. Pô, ali que tem que roubar, caralho. Então, mas você vai roubar com o cara ali? Pô, quero que se dane, Dudão. Fica aí, caralho. Calma, calma. Pera aí, pera aí, grama. Você tem que enrolar ele, Bill. Vou lá, velho. Vou fingir que eu tô assaltando ele, irmão. Foda-se. Fui. Caralho, vai, 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 vai. Vai morrer os dois, quer ver? Vambora, vambora. Que se dane, tiozão. Você é gente boa, seu carro é bacana. Parece até que você tá esperando alguém aí que tá roubando alguma coisa, caralho. Você quer saber da visão que eu vou mandar pra você aqui, irmão? Vai, dá um papo. Tenha um minutinho, tá ligado? Pra meter o pé da residência aí, meu camarada. Pesadelo do sistema chegou, irmão. Vambora, 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 tio. Cara, que se dane, tio. O cabeçudo tem rádio? Eu tô aqui, você tá surda. Aí, ó. Ah, você fala pra fora? Pô, vou na casa, caralho. Vou ver de cima aqui, grama. Eu vou descer e depois eu subo, né? É melhor? Que que é? Começa de baixo pra cima, não pode ser. Mano, eu tô metendo o pé, grama. O cara tá saindo aí da casa, hein. Ah, aqui tem um celular, aqui tem um celular. Vou pegar esse celular aqui. Aí, pega, 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 caralho, pega, caralho. Peguei, peguei. Dinheiro? Uma caixa de ferramenta? Calma. A parada tá boa, a parada tá boa. Vou entrar aqui dentro. Meu Deus, mina, não me mata não, demônio. Calma, eu tô só aqui em casa. Caralho, ele tá metendo o louco aqui também? Acabei de achar uma mina aqui, ela tá roubando também, ô. É isso aí mesmo que ele falou, é uma mina, é uma mina. Ó, tem um cofre aqui, mas não quer abrir, velho. Aí, peguei, peguei. Como é que abre o cofre? Tava usinando e foi embora, grama. Só tá você na casa. A mina não saiu com nada na mão, irmão. Nada. Calma, eu tava abrindo o cofre. Foi um... Aí, peguei dois celulares e um rádio. Boa, boa. Peguei dois celulares e um rádio, calma. Cofre, ladrão de cofre, caralho. Isso, caralho. Deixa eu falar. Se a polícia aparecer, nós vamos meter o pé com o carro aqui pra dizer que é a gente, fechou? Demorou, demorou. Aí, Bill, sabe o que você faz? Pode crer. Se entrega e fala que foi você, mano. Pode crer, irmão. Pode crer o quê, seu bicho burro? Pode crer o quê? Mano, o negócio de ladrãozinho de casa aqui é massa, tio. Calma, calma. Aí, vai, 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 caralho, vai, caralho, vai, caralho. Aí, vai, vai, vai. Peguei vários celulares já, tio. Vários celulares, irmão. Peguei muitos celulares já, velho. Calma. Helicóptero, peraí, peraí. Eu vou pegar a TV agora, mano. Você nem vai aguentar isso. Aí, irmão. Tranquilinho, tranquilinho. Desemboação no quê aqui, velho? Não tem nada aqui que eu tô fazendo que eu tô caindo no meu dedo. Aí. Nossa, é muito pesado. É muito pesado. Não, não, não. É a sua esquerda, é a sua esquerda. Isso aí, vai sair dessa portinha aí, ó. Eu tava indo essa TV, cara. Ai, Bill, é muito pesada a TV, Bill. Ô, irmão, eu não consigo entrar aí, mano. Você trancou a porta. Calma, calma, eu tô saindo, eu tô saindo. Ai, Bill, vai, ai. Nossa, é muito pesada, Bill. Aí, botei. Bora, vai, bora, bora. Bem, Bill. Vai, vai. Cadê o Bill? Cadê o Bill? É pra nós, vim, bora. Eu tô aqui nessa loja da frente, aqui, ó. Aqui, ó. Ah, tá, caralho. Vem, 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 vem. Aqui, bora. Você viu o tamanho da TV, velho? Aí, mano, não tem condição nenhuma, velho. Geral vai ver a copa na favela, velho. Vai, sem condição nenhuma, mano. Até que lá no Paraguai, deixa o Bill roubar, viu? Peguei uma TV, três caixas de ferramenta. Peguei dois rádios, cinco celular. E quatro mil dinheiro. Onde creme, mano? Caralho, de patrão. Fiz a limpa. Agora eu tenho que dar os três, sei lá, pro Paraguai, lá, que me pede, viu, tá ligado? Fiz a limpa. Você quer me incriminar, roubado? Tirar foto de eu saindo com a TVzona, velho. Meu Deus do céu, velho. Ai, mano, eu nunca ia em tanto, Zé, quando cê saiu com a parada no braço ali, Zé. Meu Deus do céu. TV pesada do caralho, era meio tuza a roubada, velho. Na hora que cê falou que era uma TV, Zé, eu achei que era mó bagulho básico, tá ligado? Tem 75 polegadas, velho. Tem que ter o cofre, Zé. Vê se é essa aí. Tem que ter cofre, troto? Não, não, isso aí é pra porta. Só a porta, só que precisa de uma porta. Ah, pode crer. Vê se é essa aí, é isso aí mesmo, vê aí. Deixa eu ver. Eu acho que é, mano. Vai lá, vai lá, caralho. Vai, Bill. Vai, caralho. É isso, ô trouxa. Vai. Você achou o quê? É uma calcinha de oncinha, irmão. Deve tá ousada, caralho. Cuidado, hein. Pode crer. Ali. Aí, mula. Bota aí, bota aí, bota aí. Bota aí, bota aí. Pode crer, meu Deus do céu, mano. Agora volta lá, caralho. Vai, 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 vai. Caramba, tá. Pode crer. Você roubou a café. Tem mais coisa lá, né? Vai lá, vai lá, vai lá. Quando você estiver na porta, vem. Vai, vem, vem. Tô abrindo. Vem, vem, vem. Aí, ó. Aí, aí. Valeu, irmão. Aí, 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 aí. Vou ajudar, não. Tive que levar o meu, caralho. Leva isso aí, vai. Cuidado de quebrar, cuidado de quebrar. Cuidado de quebrar, caralho. Pera aí, pera aí. Pera aí. Pronto. Bora, grama. Bora, grama. Aí, caralho. Agora sim. É isso, caralho. Onde que a gente vende essas paradas? Alô, mana que sabe. Vai lá, vai lá, então. Vamos lá, então. Pô, velho, tá tudo nosso aí, grama. Tá, tá tudo aí, pô. Vamos guardar, irmão. Vamos guardar, depois nós faz isso, irmão. Tá fitado, tá ligado? Vai guardar isso? É, vou intocar, tá ligado? Ah, então vamos guardar naquele lugar, né? Fica lá dentro, lá na... Nela aqui? Então, aí já, tá ligado? Você pode entrar aí ou não? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, eu tenho que ir, né? Boa noite, boa noite. Oi, coisa linda. E aí? Já acordou, já? Sim. A gente tava indo na rua aí, fazendo umas paradinhas aí. Fazendo merda, né? Hum, nada. Você não viu a foto aí, não? Não. Eita, você não viu a foto, caralho. Ai, mentira. Tu viu? Tu tá de sacanagem. Olê, olê do grama. E essa mina aí, mano? Esse cara aí, ninguém tá reconhecendo que é ele, não. Ah, qual é, mano? Como é que você sabe que sou eu? É difícil, né? Aí, difícil. O que é, grama? Isso aqui, falho. Tá um pão de grama, tá suave, velho. Tá achando que é só esconder a barba que não sabe que é ti. Cadê, meu? Eu tenho que ir lá guardar essas paradas, pô. Ô, mano, não vai guardar os bagulhos. Calma aí que eu já volto, hein? Tá. Lá, 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 vai guardar. Eu já volto, hein? Marca aí, bombom. Romborão, romborão, romborão. É pouco da mobília, é nosso barrago. Exatamente, caralho. É isso, caralho. Dá pra ver a copa, já. Tem cafeteira, tem micro-ondas, tem duas TVs. Tá vendo? Duas TVs, zé. Ô, mano, eu roubei dinheiro, velho. Da hora, achar dinheiro. Eu também, também. Também pegou quanto? 250 mil. Peguei 170 mil, zé. Pode crer. Pode crer. Quem tá mentindo mais agora, né? Agora é você, tá ligado? E eu vou meter só um zero, né? Dá o papo. Missão dada, missão cumprida. Tô com o seu negócio aqui, caralho. Tô com o seu negócio. Traz aqui pra mim, então, irmão. Vou levar. Celulares é importante pra mim. Demorou, tô subindo aí já, então. Demorou, meu. A gente, tá ligado? Para e pensa aí. Cuidado, mano. Volta aí, velho. Fala. Aí. Fala. Pera aí, deixa eu concentrar aí, irmão. Então, momento sério, tá ligado? Ai, velho. Que troço chato, porra. Não vai dar, né? Porra. Não vai dar, né? Fala, caralho. Momento sério aí, tá ligado? Fala daí, caralho. Vai. Eu não vou conseguir isso. Vai, mano. Mano, a gente olha, tá ligado? O que a gente se tornou. Cara, velho, da porra, velho. A gente veio tudo aí, mano. Cara de idoso do caralho, velho. Passado. Presente aí, suposto futuro, tá ligado? Pode crer. Nós virou ladrão. Artigo 5.7. E, mano, nós é cabuloso, tá ligado? É, cara. É isso, mano. É isso, caralho. Falou nada com nada. Parece que tá drogado, esse trouxa, velho. Não falei nada com nada, mano. O que que é? Não falei nada com nada. Eu sei disso. Nada com nada. Vou trancar essa porra aqui, mano. Nem sentido, velho. Quando você tava lá na floresta de bambu com a sua mina. Você tava assim, ó. Olha aí, arrombado. Ô, mano. Ela pôs a mão em você, mano. Pôs a mão? É. Não, não. Ela não ferra nada, não, irmão. Eu achei que ela era favela, que ela era atividade, mano. Tô ligado, tô ligado. Ela tem que fazer 18 segundos. Mas você tá ali, ó, mano. Você foi, ficou assim. Au, au. Pode crer. O céu é muito arrombado. Vai ver como é. Cadê a... A veta, ó. A casinha de bambu. Cama, eu vou. Ai, caralho. Caralho, mano. Caralho, arrombado. Ó, mano. Eu nem encostei no Cezar, não. Porra, ó. Meu Deus do céu do céu. O que é que fizeram ali? Caramba, tá o carro na mão do Bilbo. Olha que merda que fez. Eu falei que ia dar merda aí, né? Eu falei. Ai, 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 ai. Falou que você tá doendo. Oi, irmão. Hum. Ali, ó. Vai com a mão aí que eu te mostro. Não, 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 não. Vai lá, vai lá. Ajuda ele aí, caralho. O mano ficou preso. Ele tá puta, Lazer. Ele tá puta. Ele vai roubar o motor. 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 Eu vou roubar o Bilbo lá. Depois eu volto aí mais tarde. É onde? Eu vou lá na favela lá. Cuida lá. Depois eu volto aí. Te cuida, tá? Você também. Depois eu volto aí. Não esquece que eu vou viajar, viu? Exatamente. Depois eu vou voltar aí. Calma, calma. Calma, calma. Eu vou pro seu barraco mais tarde. Tô ligado. Pode crer. Fala. Você vai cantar pra sua mina, tá ligado? Ah. O clássico aí. Desde quando você se foi? Que dói demais dentro do meu coração. Às vezes eu tento te esquecer, mas eu acho que isso não é a solução. E o que é a solução, bro? A solução. É você, minha irmã. E nós dois juntos nos amarem, então. Esse é o melhor advogado que existe, velho. É esse aí, ó. Esse cara me tirou da cadeia, viu? Esqueci de falar isso, velho. Quase fui preso, caralho. Você ia ser preso, irmão? Quase fui preso. Esse cara me tirou da cadeia. Você tá metendo louco, hein, irmão? Esse é sinistro, caralho. É, esse é sinistro, caralho. Primeira vez que tu dou um rolê que cê e não machuca, zé. Suave. Fala aí, o melhor advogado do mundo. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Rapaz, estão construindo a fé bem, viu, meu filho? Tá construindo o caralho. Tem que quebrar, hein? Aonde que é esse lugar aí? Que a gente tem que quebrar esse lugar, caralho. Mande a visão pra ele aí, truta. Ele constrói, nós explode, tá ligado? Exatamente. Vai explodir isso aí. Suave, mas tá bem abastecido ainda, mas só pra manter o estoque em dia, né? Precisa de ajuda, hein, vim? Pô, coça. Pô, coça, 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 coça. Pode crer, caralho. Jogador carente. Depois cê dá uma averiguada aí na inteligência aí pra dar uma pensada. O pose é inteligência? É o pose. Nossa senhora! Nossa, todo meu plano por agabazes agora, não dá pra fazer mais nada aqui. Por causa desse trouxa, velho. Porra, é isso? É verdade aí mesmo, velho. Fazer crer, mano. Que que é isso, Matão? Que que é isso? Que que é isso aí, irmão? Vamos ficar bem, vamos ficar bem. Que que é aquilo? Olha, cuidado, cuidado, cuidado. Tem uma viatura do EB voando aqui. Que que é isso aí, mano? Não faço ideia. É, Malu, que que é isso aí, truta? O carro parou lá em cima, velho. Olha lá o cara lá em cima, lá, Zé. Como é que ele vai descer de lá agora? Olha lá, olha lá. Meu Deus. Essa daqui? Essa aqui é onde eu tô apontando. Demorou, deixa eu estudar a região aqui. Vai, vai lá. Deixa eu estudar a região, calma, calma. Calma, aqui tem empresário, caralho. Tem que olhar tudo certinho pra ver como é que sobe. Calma, aqui dá uma pedra. Não, não, não. Dá sim, pô. Confia, pode ir. Confia, confia. Caralho, que porradão, velho. Que bicho burro, porra. Caramba, velho. Irmão, cadê você, irmão? Confia, olha pra rua, vai pra rua. Caralho, confia pra caralho. Pera aí, segura, irmão. Segura. Por que que você vai filmar? Vai, irmão, eu confio, Zé. Vai, eu confio, caralho. Eu acho que se eu pular aí direto ali pra laje, vai de boa, fi. Lógico que vai. Nunca fracassou, irmão. Calma aí, então, calma aí. Deixa eu só botar meu capacete aqui pra ela se machucar, tá ligado? Calma aí, rapidinho. Alas, ele vai botar a máscara dele. Ah, vai, vai, vai. Ah, dá sim. Calma, calma que dá, calma que dá. Calma, vai dá, vai dá, calma. Vai, vai, vai. Vai, vai. Aí, pô. Eu quero 100 mil. Eu quero 100 mil. Aí, aí, aí. Aí, aí. E o grão conseguiu, velho. Cabeça de... Caralho, que eu não vou conseguir o quê te usar. Papai não é o trouxa. Oi, idosa. Cadê meu dinheiro? Ah, mentira. Cadê meu dinheiro, idosa? Pô, como que ele fez? Olha aqui, velho. Tá roubado. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. Até o próximo vídeo, mano de trouxa. E fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri